Pessoal, bom dia! Nós estamos aqui hoje, região do Itinga, de Itinga, fizemos a consultoria aqui, entramos ali nos túneis que tem na parte de baixo, hoje tá chovendo bastante aqui, vocês estão vendo aí, nós já viemos pra cá debaixo de chuva, e entramos num túnel ali, que fizeram, desceram as bancas, não filmei lá porque tava meio complicado pra gente fazer a filmagem, porque tava sem a luz, e as caixas, não tá tudo totalmente limpo ainda, então foi uma descida meio turbulenta, né irmão? Com certeza! Mas graças a Deus a gente conseguiu ir lá no fundo olhar, agora aqui nós olhamos um local aqui, onde foi feita umas caixas, aqui no fundo, ó, foi feita umas caixas ali embaixo, no meio daquela, daquela base ali, eles desceram a caixa ali antigamente, ali por trás fizeram vários túneis, aqui por trás, e fizeram mais túnel ali embaixo, o que é que eu quero mostrar e explicar aqui pra vocês, vocês podem perceber que aqui nós estamos na Chapada da Montanha, o lugar mais alto, tá aí o carro do irmão, o meu carro tá lá na frente, e aqui é o ponto mais alto da montanha, o pessoal antigo, que trabalhou aqui, todo mundo veio de lá pra cá, porque o veio tá aqui no centro dessa montanha, o veio tá aqui nesse centro, e o túnel que nós entramos nele ali, ele tá mais ou menos, a última caixa dele com relação a esse top aqui, tá com 10 metros de profundidade, tô vindo mostrar pra vocês aqui, só pra vocês terem uma noção, o que que é consultoria, consultoria não é prejuízo pra ninguém, é só vantagem, olha só pessoal, eu gosto de mostrar, o pessoal de casa entender, como que as coisas funcionam, ó, aqui é um túnel, que é o que nós entramos, nós já fomos lá, olha aí, desceram ali, ó, pegaram o friso, que tá ali por cima do barranco ali, e desceram, esse túnel, de extensão aí, ele tem uns 15 metros, 12 metros, e desceram umas 3 bancas, né irmão? umas 3 bancas lá pra dentro, de 2 metros aproximadamente, e aqui embaixo, tem mais uma sarjeta aqui, que foi feita, vocês podem ver aqui, são várias, né, aqui produziu muita pedra, no rolador, ali, ó, ali foi outra sarjeta, que foi feita, aí aqui embaixo, já tem a peneirona, onde eles lavavam o cascalho, né irmão? Aqui eles, lavavam os cascalhos deles aqui, nesse rolador, isso aqui tudo é um rolador, aqui é na região de Itinga, Minas Gerais, aí, ó, ali tá o peneirão, peneirão, peneirão que eles, tá lavando as terras aqui do rolador, é um rolador que, produziu, uma mancha de pedra azul, e uma mancha de pedra vermelha, muito grande antigamente, e vocês podem ver uma coisa, gente, olha, o rolador tá por cima da lapa, a lapa de pedra passando aí, e o rolador deu por cima dela, onde ele jogou as pedras, a pergunta do dono aqui do serviço, é a seguinte, se deu as pedras aqui em cima, se lá embaixo também tem as pedras, com certeza tem, por quê? Eu considero que o rolador, ele nada mais é, do que a nata de um leite, que um dia foi fervido, a gente põe o leite para ferver, quando o leite esfria no outro dia, tá a nata por cima, e o leite tá aí embaixo, os sólidos, nós sabemos muito bem, que as pedras preciosas, não vieram de cima da terra, elas vieram do fundo da terra, para cima, então o rolador, ele é a nata, que um dia esfriou, do veio, entendeu pessoal? Se você achou pedra no rolador, com certeza vai ter um veio, e esse veio, com a benção de Deus, ele vai estar carregado de minerais, de acordo com o irmão aqui, já investiu mais de 30 mil, né irmão? Já investiu aqui, mais de 30 mil reais, no rolador, serviço de máquina, garimpeiro, e aqui tá a base gente, olha aí, a linhazinha passando aí, as malacachetas, as malacachetas, rabo de peixe, os cristais, aí ó, isso é uma linhazinha de rolador, a malacacheta aqui também, entre, entre essa malacacheta aqui pessoal, e essa aqui tem diferença, uma é uma malacacheta comum, a outra já é uma malacacheta, para pedra, né, que já acompanha mesmo a linha, olha aí o cristal, que eu achei aqui agora, na beirada aqui do rolador, né, então o que que acontece, o pessoal aqui entrou, fez o serviço, mas na verdade, o veio dele aqui, tá intacto até agora, o serviço que tá feito ali dentro, não representa nada, nada misturado com nada, pelo que é um veio de produção de pedra preciosa, e que eu acredito que aqui é rico, é, eu já dei a orientação para ele, de descer as caixas, né irmão, com certeza, descer as caixas, focar naquele serviço, porque o que acontece gente, tem um ditado popular, que é o mais verdadeiro, não existe céu baixo para ninguém, ninguém vai achar céu baixo, ninguém vai achar nada com facilidade, né, quem tá caixando coisa fácil, não vai encontrar, não tem bobo mais, né, então o que que acontece, é descer, o pessoal daqui desanimou de cortar o serviço, porque pegou a base dura, pra cortar uma base dura, é caro, a gente sabe muito bem disso, precisa de explosivo, precisa de assistência técnica, precisa de muita coisa, e o irmão, que é o dono aqui do serviço, ele me contratou, pra vir aqui hoje, graças a Deus, tá chovendo, conseguimos chegar aqui, não sabemos se conseguimos sair, por causa da chuva que desceu, mas a orientação, que a gente pode passar, já está sendo passada, são as caixas, pra ele descer em banca, olha aí que peneirona, ajeitada que o irmão fez aqui, tem outra ali, aí aqui coa mesmo o cascalho, e o que ele precisa fazer, é romper essa lapa, eu vou com ele, daqui a pouquinho, dá pra ele uma orientação ali, sobre como trabalhar nisso, deixar tudo por escrito, pra ele, e quero dizer pra vocês, que estão assistindo, que após a consultoria, quem precisa de orientação, a gente continua dando orientação, certo gente, pelos vídeos, pelos áudios, que as pessoas precisam, e eu te dou uma palavra, não fica investindo, sem conhecimento, se você for analisar, o custo, operacional, que a pessoa tem, quando chama a gente, às vezes já gastou, um grande capital, olha, isso aí tudo tem túnel, conseguiram chegar no veio, mas quando chegaram no veio, não prosseguiram, eu quero pedir vocês de casa aí, dá um like aí, nesse vídeo, se inscreve aí, no nosso canal, vem participar conosco, desse canal, pra você ficar bom, nesse assunto, pra você evitar, de perder dinheiro, pra você não ficar aí, ansioso, né, jogando as suas expectativas, no vento, não faz isso não, trabalha certo, ó, mais buraco aí, de serviço que arriou, ou seja, ali, a outra peneira dele, tá ali, não seja bobo, contrata logo, uma consultoria, antes de você, ficar enfiando dinheiro, debaixo do chão, sem saber, pra onde vai, sem saber, se tá fazendo a coisa, certa ou errada, quer dizer pra vocês também, que nós temos o custo de garimpeiro agora, dia 31, dia 1º e dia 2º de abril, tem o custo de lapidação, dia 7, 8 e 9, do mês de abril, olha aí, olha como tem serviço feito, dentro da propriedade, né, e tá faltando mineral veio mesmo, mas o serviço, eles nunca deixaram de fazer, beleza gente, então tá aí, a amostra do pastor Gilberto, pra vocês de casa, olha, cristal bonito, do rolador aqui também, nossa, que top hein, olha aí gente, que tamanho de cristal, que cristal bacana, encontrado nesse rolador, olha a vida desse cristal, que coisa boa, então eu peço a vocês aí, que deixe o like, compartilha, vem fazer parte conosco aí, dessa turma que tá, aprendendo a garimpar com eficiência, contrate a sua consultoria, pra você ser, um camarada vitorioso, tá aí uma peneira, pra quem quer aprender a fazer uma peneira, essa aqui tá excelente ó, quer 2 metros ou 2,20? 2 metros, 2 metros por um, a malha fina, e aí não passa nada não gente, só se quiser, galvanizado né, muito boa, então é isso aí gente, de casa, valeu, quem quiser também adquirir os DVD, do garimpeiro, DVD série ouro, pra você aprender a tirar ouro, pra aprender a tirar pedra, também tem o DVD agora, da lapidação, fica aí o nosso abraço, e até a próxima. e aí, Obrigado.